Pachamiduyaka Kalavato Temerame Temerak Kamanglarato Pachamiduyaka Kalavato Temerame Temerak Kamanglarato Temerame Temerak Kamanglarato Temerame Temerak Kamanglarato Pachamiduyaka Kalavato Cá ave mongreda, cá de que é, cana xanatuta, que dá-se a nova vila, mô jiboto, mô jiboto. Cá ave mongreda, cá de que é, cana xanatuta, que dá-se a nova vila, mô jiboto, mô jiboto, mô jiboto, mô jiboto, mô jiboto. Cá ave mongreda, cá de que é, cana xanatuta, mô jiboto, 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 mô jiboto. Atena a xarrava, atena a xarrava La coroda de clama feia Atena a xarrava, penila a mangue Kaik era problema, o kaik era problema Cui nu a xarrava, o kaik era problema Atena a xarrava, atena a xarrava Ia se sa ufaspe nore, o kaik era problema Ia se sa ufaspe nore, aaaa, aaa, te xarrava Amém. Amém. Amém.